Em Santa Bárbara do Leste, um incêndio destruiu uma loja de produtos agrícolas, uma loja de máquinas agrícolas. O estabelecimento fica na Praça da Igreja Matriz. Nesse vídeo é possível ver as pessoas ajudando no combate ao fogo. As pessoas usam baldes de água e também o extintor de incêndio. Amanhã, no Balanço Geral, as informações completas sobre esse incêndio que aconteceu em um estabelecimento comercial na cidade de Santa Bárbara do Leste, aqui no Vale do Rio Doce.